E aí pessoal beleza então estamos aqui com um box de mais um componente aí só que agora é para o meu computador pois infelizmente minha Logitech 720 né começou a falhar aí não tá funcionando não sei se é por causa da atualização do Windows sei que não tá funcionando tá tendo conflito com a placa já tentei mas vamos ver se isso aqui vai resolver né eu queria realmente fazer um upgrade para uma câmera webcam 1080p mas essa aqui que eu encontrei lá no AliExpress estava por uma 4K né estava bem em conta então vamos testar mas não tenho nem certeza se é 4K né na verdade eu peguei aqui querendo uma 1080 1080p agora não lembro se eu peguei 4K até conferir aqui agora eu sem o meu meu estilete não sei onde foi que eu botei vai ter que ser na mão isso e aí e com o meu corpo a bergando papel e aí e aí e aí e aí ó e aí e aí e aqui não tem mais lado não Vamos lá, mais um produto da China, câmera webcam, vamos ver o manual dela, antes de ver propriamente dito, é 4K mesmo, HD 4K webcam USB, instalação, uso, só conectar, não tem muito, o driver automaticamente vai ser instalado, USB 2.0, 4K não mandou 2.0, interessante, vamos testar, ó, daqui é criança, até que ela é bonita né, vamos ver aqui, tem autofocus, foco automaticamente né, basezinha para o tripé, e aqui para gente colocar na TV, meu amor, colchoado aqui, cara, não vou mais pegar essas de marca aí, tipo Logitech, me decepcionei com isso aí, durou pouco tempo a webcam, já atualizei o drive dela e nada, isso aqui é para tirar o que? é um, tipo um, uma proteção ela? o que que é isso? você tem que ver aqui, que proteção é essa aqui, que proteção não tem nenhuma aqui não, não sei que proteção é essa aqui, aqui eu posso esconder aqui, aqui, deixar de lado, isso aqui deve ser do som, vai ser o tampão, estranho aqui, que se eu tampar o som, tampa aqui, beleza, então tá, então, 4K Full HD, e ela só vai para o lado, cara, então, simbora para o teste, enquanto agora tá aqui ela já instalada, conectada, e aí pessoal, beleza? a única coisa que eu não fui muito assim com ela, é que ela, que eu consigo até, pera aí, que eu consigo deixar ela em 4K né, se eu quiser, mas eu vou deixar em 1080 mesmo, eu só não consegui dar zoom nela né, eu só não gostei dessa parte aí, e os FPS é no máximo 30 né, por mais que eu mude para 4K, ela, mantém 30 FPS né, mas tá, tá boa, eu tava sem câmera, minha câmera não sei porque da Logitech parou de funcionar, e aí eu peguei essa aqui que tava bem em conta, beleza? é boa! então valeu aí, obrigado quem assistiu, oi, hehe oi Tchau, tchau.